Oi, guys! E aí, gurias? Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês comprinhas e recebidos aí dos últimos dias. Tem de tudo um pouco, gente. Roupa, coisa pra casa, enfim, vocês vão ver cosméticos também. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal se você for novo aqui. Me segue no Instagram, arroba euamanda.k e bora pro vídeo. Eu vou começar mostrando o meu brinco, gente, que eu comprei esse final de semana. Olha que lindo que ele é. Ele é como se fosse duas argolas. Foi R$20,00 na meu bijus. Só um detalhezinho, acho que fica bem legal. Adorei, porque eu tava procurando mesmo um estilo assim de brinco. Isso aqui é coisa pra casa, mas olha que lindo. Eu sou aquela pessoa que tô viciada em pote, pote de vidro, assim, pote decorativo, sabe? Pra guardar as coisas. Foi R$5,00, gente. Foi muito barato. Eu uso pra colocar chocolate 50%, e aí aqui em cima ele abre, ó, tá vendo? Então é muito, muito prático. E fica uma coisa decorativa, olha. É todo de poazinho, coisa mais fofa. Outro item pra casa, que eu acho muito legal, é essas embalagens de vidro pra leite. Gente, essa daqui, ó, ela é toda decorada, tá escrito milk. E ela é um tamanho bom, cabe uma caixinha de leite aqui tranquilamente. E aqui ela abre assim, ó. Então fica bem fechadinho aqui. Isso aqui é o máximo, gente, pra guardar as coisas. Olha que linda. São latas. E tava na promoção, R$7,00 cada. É, R$7,99 cada. E fica uma coisa decorativa. Agora, o novo vazinho, gente, comprei assim, separado. A jarra foi R$12,00. E esse raminho, ó, tem um pacotinho. A gente comprou dois pacotinhos. Cada pacotinho foi R$5,00. Então, aí uma dica decorativa bem baratinho pra vocês, ó. E assim, deve ter em qualquer lugar, tá, essas coisas aqui. Eu comprei numa loja física, mas se você procurar na Shopee, até na Shein, talvez tenha coisas assim, parecidas. E fica muito legal. Comprei também mais um livro, que eu sou viciada em leitura. Eu tenho uma meta de ler um livro, pelo menos, por mês. De fevereiro, eu já li, que foi esse aqui, ó. Que é o Gerencie Suas Emoções, do Augusto Cury. É muito, muito bom. E uma leitura muito leve. Eu li esse livro, eu acho que, sei lá, em duas semanas, no máximo. Foi bem tranquilo a leitura. É algo bem reflexivo, assim, pra quem gosta desses assuntos de mentalidade, autoconhecimento. É muito legal. E ele foi R$39,90, se eu não me engano. É, acho que foi R$39,90 o precinho dele. Vou mostrar uma roupa agora pra vocês. Vinha muito também, fazia muito tempo. Uma camisa, assim, ó, branca. Só que essa daqui, ela é crópede. E ela tá amassada, assim, porque eu acabei de lavar. Tá até um pouco úmida. Eu só peguei pra mostrar pra vocês. Ela é uma camisa crópede. E ela tava na promoção, lá na Riachuelo, tá? Ela tava de cento e pouco por R$79,00. Dá pra usar, assim, durante a noite, porque o tecido é leve, é bem tranquilo. Aqui temos várias coisas. Ultimamente, eu não tenho usado mais lenço demaquilante. Eu só uso agora água micelar pra remover a maquiagem e também pra limpar a pele. Então, eu tenho que, direto, ficar comprando água micelar, né? Essa daqui é da Dermashem. É uma marca bem baratinha, me surpreendeu bastante, tá? Ela remove muito bem a maquiagem, limpa muito bem a pele. E olha só, já tá acabando. Deu tempo, mal e mal deu tempo de mostrar pra vocês. Já tá acabando. E aí, acho que foi nem R$15,00 o precinho dela. Vem bastante, 250ml. E aí, eu já comprei outra, porque não dá pra ficar sem, né? Tem que remover a maquiagem. Eu comprei essa daqui da Neutrodina, que olha o tamanho. Olha a diferença. Essa daqui vem 400ml. Essa aqui vem 250ml. Aí, eu comprei logo uma grande pra durar um pouquinho mais de tempo. Essa daqui da Neutrodina. Eu acho que eu já usei ela em alguma outra vez faz tempo já. Ela foi R$59,90. Comprei também, gente, hipogloss. Olha que loucura essa. Porque eu vi um vídeo no Instagram de uma dermatologista mostrando que essa misturinha de hipogloss com ômega 3, você aplica na pele antes de dormir, umas duas vezes por semana. Deixa a pele bundinha de neném. Então, assim, confesso pra vocês que eu usei só uma vez essa misturinha. Depois eu fiquei, sei lá, com preguiça de fazer. Comprei alguns itens de maquiagem que fazia tempo que eu não comprava. E eu precisava dar uma renovada aí no meu estoque. E no dia a dia, eu uso bem pouca maquiagem. Nem passo base. É só protetor solar, pó. E aí eu faço as coisas assim mais no olho mesmo. Sobrancelha, sombra. Mas quando eu quero sair e fazer uma produção mais elaborada, aí eu comprei alguns itens pra isso. Comprei corretivo da Ruby Rose. Que esse aqui achei muito fofo a embalagem. E a minha cor certinha é a cor caputino. Ruby Rose nunca erra, né? Ela tem um aplicador muito bom de passar. Ele é grandinho. E também tem uma cobertura muito boa. Eu não lembro o preço, mas não foi nem 20 reais, tá? Bem baratinho. Comprei também base da Boca Rosa. Gente, eu nunca tive nada da Boca Rosa. Foi a primeira vez. E eu amei a base dela, tá? Usei acho que duas vezes só, mas eu adorei. Primeiro que é exatamente o tom da minha pele. Essa daqui é a cor 06 Juliana. É exatamente o meu tom. Sinto que cobre bem as minhas manchinhas. Então assim, adorei, ó. Nem tirei da caixinha. Porque eu queria mostrar pra vocês. O preço dela foi R$ 49,90. Tava na promoção. Outro item de maquiagem que eu comprei. Queria muito testar esses modeladores de sobrancelha. Sabe que você penteia a sobrancelha pra cima. A minha, não sei se vai dar pra ver. Mas eu dei uma leve penteadinha pra cima. Usando esse gel incolor da Dylos. Que ele é incolor, né? Ele não tem cor, mas ele já tá marronzinho da maquiagem. Parece que tá sujo, né? Mas é porque eu passo por cima da maquiagem. Aí fica sujinho. Mas eu gostei bastante, tá? Ele não deixa aquele aspecto, assim, de tá super penteado pra cima, sabe? Ele só dá uma leve modeladinha, assim. Ele não... Eu não sei se é porque eu também não tenho muito pelo. Mas ele fica uma coisa bem discreta, sabe? Gostei bastante. Outra coisa que eu precisava comprar era um primer. Esse aqui da Vult. Confesso que eu estava iludida. Achando que esse daqui era um primer muito bom que eu já usei uma vez. Só que não, gente. Me decepcionei um pouco com esse primer. Mas eu vou continuar usando, né? Outra coisa que eu comprei foram essas... Esses palitinhos pra unha, sabe? Que é sempre bom a gente ter. Foi R$2,90. Vem bastante, ó. R$2,4. Vem R$6. Comprei também Bob's, que eu quero muito testar. Agora que eu tô com o meu cabelo mais curto e com franja. Eu quero testar o Bob's pra ver se fica modelada a minha franja, sabe? Eu comprei isso aqui, ó. Que é pra prender o cabelo. Quando vai fazer escova. Quando vai secar. Enfim. Finalizar o cabelo. Foi, acho que R$4,50. Foi muito barato. E comprei a escova, gente. Até hoje eu não tinha nenhuma escova dessa. Que é aquelas que são específicas pra modelar o cabelo e alisar. Enfim. Essa parte aqui é térmica. E aí esses pentezinhos aqui, eles são próprios pra deixar o cabelo mais liso. Enfim. Esse aqui é da marca Rica. Que eu já conheço. Inclusive o pente que eu tenho é dessa marca. E foi R$41,50. Eu comprei esse aqui que é específico pra cabelo médio a longo. Então meu cabelo ele tá tipo curto. Mas ele já... Logo ele já vai tá médio. Então comprei ele de um tamanho legal. Assim, já testei. Gostei bastante. Temos aqui comprinha da Renner. Isso aqui, gente. Nada mais é do que um body splash. Eu amo sair do banho e passar um body splash. Gente, eu fico horas assim espirrando. É muito bom. Nossa. Sério. Melhor coisa que tem é sair do banho e passar um body splash, um creme. Eu adoro. E esse aqui é da Alquemia Orquídea Rosa. R$35,90. Ó, tá o preço aqui bem baratinho. Mas o cheiro é maravilhoso demais. Muito bom. Comprei também um vestido lá na Yukon. Já tem um tempinho, nem usei ele ainda. Mas eu achei ele na promoção. E tipo, foi uma promoção muito boa. Deixa eu ver quanto é que ele tava. Ó, tava R$179. Eu paguei R$59,90. E ele é um vestido canelado. Esse tom de bege que eu adoro. Aí ele tem um recorte aqui do lado. Enfim, ó. Mas ele não é aquele canelado que é do braz, sabe? Aquele canelado que não respira. Que é um tecido meio até agoniante, assim. Ele é um tecido que tem viscose. Então é muito confortável. Ele estica. Então é gostoso demais de usar ele. Agora deixa eu mostrar pra vocês os recebidos. Gomic Beauty. Já tem um vídeo aqui no canal. Resenha completa. Dessa gominha aqui. Que é específica pra pele. Agora eu tô com maquiagem. Mas no vídeo. Vou deixar nos cards pra vocês. Eu mostro perfeitamente o resultado da minha pele. Antes e depois. O que eu achei. O que eu não achei. Enfim. Eu vou deixar nos cards pra vocês. E aí eles me mandaram. Esse... Esses saquinhos, assim, de refil, né. Pra colocar no potinho. Eles me mandaram dois pacotinhos desse. Recebi também dois tênis. Lá da Burguesinha. Que é uma loja online. Ela me mandou, na verdade, pra um trabalho, né. Mas não deixa de ser recebido, né. Ó. Ela mandou esse aqui. Que é um tênis da Nike. Aquele preto e branco. Dunk. Perfeito. Já usei muito. Não. Nem dá pra perceber, eu acho, né. E ela mandou também esse aqui. Que é o cinza. É o mesmo modelo. Só muda a cor. E os dois são maravilhosos. Os dois eu já usei, ó. Tá sujo. Aqui é a prova de que eu já usei. E é perfeito, gente. Esse tênis, assim, combina com tudo. E esse foi o vídeo de hoje. Mostrando as comprinhas e recebidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo.